Fala aí galera, esse é o Havitalk, um oferecimento da TRM Press com o apoio da Unless Quill e do estúdio AudioCore e hoje nós vamos mostrar uma entrevista com o Deadfish mas primeiro tem o Jabá O Havitalk é patrocinado pela Only Music a escola de música feita por módulos onde você pode entrar sem saber nada de música e sair de lá um profissional além disso tem regência, tem música teórica tem musicalidade infantil tem um monte de coisa, dá uma olhada aí no primeiro link que tem na descrição do nosso vídeo é o link do site da Only Music para você conhecer melhor não vivemos apenas de patrocínio então você que está assistindo, se quiser nos ajudar também financeiramente para a gente continuar fazendo esse canal também no link aí embaixo você pode saber como contribuir com o nosso canal financeiramente com uma quantia de R$10 por mês que é menos de R$0,40 por dia e para todos os nossos apoiadores financeiros nós temos sorteio de kits, conteúdo exclusivo desconto e ingressos de shows também entra no link aí que você vai saber tudo nós estivemos em Porto Alegre para conversar com o Dead Fish na verdade com o Rodrigo do Dead Fish eles estavam numa correria lá mas foram muito cordiais conseguiram um tempinho ali na frente do cubo onde até o show para conversar com a gente então uma entrevista meio relâmpago são só 3 minutos e meio mais ou menos mas deu para conversar até bastante coisa no pouco tempo que a gente tinha agradeço ao Dead Fish pela disponibilidade frente a situação ali que estava bastante corrida e eu espero que você goste também fique aí com a entrevista do Dead Fish Bom, estou aqui hoje com o Rodrigo da Dead Fish uma das maiores bandas underground do Brasil e está comemorando hoje aí 25 anos de estrada né Não, esse show de hoje são 10 anos do Homem Só Sim, mas já são 25 anos de estrada 25 anos de estrada São 10 anos de um álbum aí que todo mundo conhece mas eu queria saber esses primeiros 15 anos aí de carreira como é que foram os perrengues aí no início de vocês para conseguir, qual foi a maior luta assim que vocês pensaram em desistir e tal Ah, desistir a gente pensa todo dia é mó saco né cara você está numa banda de rock no Brasil com uma situação política e social como essa mas enfim, eu acho que os 15 primeiros anos foram anos de plantação assim a gente plantou, plantou, plantou nunca vi uma plantação demorar tanto para nascer mas foram os anos mais legais provavelmente os anos mais legais Bom, esse disco aí você falou ano passado numa entrevista que você gostava muito de ouvir eu queria saber porque vocês escolheram para fazer essa comemoração aí Não, fez 10 anos né e a gente começou a gostar do disco eu comecei a gostar do disco eu levei 9 anos para ouvir esse disco e aí no nono ano eu ouvi e achei muito bom e aí a gente teve essa ideia de fazer essa comemoração E o último disco, Vitória que é um CD muito bom por sinal foi feito por Crown Funding né que é uma saída que a gente tem para enfrentar essa crise do mercado fonográfico Não, o mercado fonográfico não existe mais Exatamente Eu queria saber justamente para isso para outras bandas underground como sobreviver ao cenário que a gente tem de música hoje em que a crise atingiu também esse lado musical né Cara, essa crise já vem de antes da crise né Cara, eu acho que é estar na estrada vender merchandising, fazer show trazer bandas para produzir não tem segredo é o mesmo procedimento de 25 anos atrás intercâmbio e informação Atualmente a gente não está muito num cenário muito agradável assim no Brasil né com tudo que está acontecendo mas vocês no Vitória trouxeram uma mensagem bem positiva você acha que atualmente está precisando se dar um motivado na galera para a peteca não cair? A peteca caiu, a gente vive num país fascista cara mas o fascismo não costuma perdurar sabe, só perdura se tiver guerra E falando um pouco assim no DVD de 25 anos né que foi gravado na Audio Club rolou muita coisa que não era tocada nos últimos anos e tal já tem uma data assim de previsão de lançamento? Depois de março de 2017 provavelmente as coisas vão acontecer Eu preciso ir Tá não, pra encerrar O DVD teve a participação do Phil que é um ex-membro né Nesse período de comemoração vocês tem plano de chamar mais alguém para participar de participação? Não, por hora não A comemoração acaba semana que vem com o último show do ano Então tá, vou deixar eu fazer o show esse foi o Dead Fish galera Valeu Valeu, até já, valeu Muito obrigado mais uma vez por ter nos assistido Não esqueça de se inscrever no nosso canal e também de ver a nossa playlist com várias entrevistas que a gente já realizou Antes disso aí, deixa o seu like aí no nosso vídeo E é isso aí Muito obrigado, a gente se vê numa próxima Tchau, tchau Meu picho tá todo cagado Vocês não reparam nele, tá?